Música Paz do Senhor Jesus, juniores Sejam bem-vindos a mais uma EBD E nesse trimestre nós estamos trabalhando com os temas Conhecendo mais sobre Deus E a lição de hoje é a lição 8 que fala O Deus amigo E para esse ensinamento você não pode esquecer do que? Da palavra de Deus Para você consultar os versículos, as passagens bíblicas De um caderninho de anotação Para você anotar os pontos importantes E de um coração aberto Para querer aprender mais sobre a palavra de Deus Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos Senhor, meu Deus, meu Pai Somos gratos a Ti, Senhor Por mais um momento, Senhor Que o Senhor nos concede, Senhor De aprendizado De aprender um pouco mais, Senhor Da Tua palavra, Senhor Pai amado, nos usa como instrumento nas Tuas mãos Que a Tua palavra, Senhor Os Teus ensinamentos Venham a alcançar as nossas crianças, Senhor Que as nossas crianças a cada dia mais, Senhor Possa ter um desejo, Senhor De aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor Tu sabes o que elas precisam, Senhor Pai amado, somos gratos a Ti por tudo Pelo Teu cuidado Pelo Teu amor Pela Tua proteção Porque Tu és o nosso grande amigo, Senhor Nós Te agradecemos, Pai Abençoa a nossa aula Em nome de Jesus Amém Amém, crianças? O que é ser amigo? O que é ser amigo pra vocês, crianças? Quando a gente fala Eu tenho um amigo Quer dizer que você conversa com essa pessoa Que você se comunica com essa pessoa Que você se relaciona com essa pessoa Porque amigo é aquela pessoa que a gente ama Que a gente demonstra afeto Que a gente tem uma amizade Isso é um amigo Então, amigo tem tudo a ver com comunicação Relacionamento Por exemplo, vocês agora são juniores Mas quando vocês eram menores, né? Quando a gente não queria ter uma amizade Quando a gente era criança E falava assim Ah, você não é mais meu amigo A gente fazia assim, ó Lembra com o dedinho? Você não é mais meu amigo Ou seja, você não ia mais conversar com aquela pessoa Claro que durava pouco tempo isso, né? Logo, logo você falava Mas amigo tem tudo a ver com comunicação Com relacionamento O nosso versículo de memorização Dessa lição fala assim O Senhor Deus é amigo Daqueles que o temem E lhes ensina E lhes ensina as condições Da aliança que fez com eles Salmos 25 e 14 Olha Presta atenção que fala que Deus Ele é amigo daqueles que temem Temem o quê? Temer não é ter medo Temer é você respeitar a palavra de Deus É você obedecer a palavra de Deus Porque você sabe que é o caminho que leva para o céu Que todos os ensinamentos que estão aqui são verdadeiros E é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas Mostrando o caminho certo que devemos andar Então, para você ser amigo de Deus Você precisa temer a Deus E também, aqui fala também no versículo E lhes ensina as condições da aliança que fez com eles Que aliança é essa? Que fez com eles? Aqui no meu dedo tem uma aliança Aliança significa compromisso, crianças Quando eu me casei com meu esposo Leyson Eu tive um compromisso com ele ali no altar Eu falei Eu quero te amar por toda a minha vida E quero estar do teu lado em todos os momentos Então eu fiz um compromisso ali Uma aliança E essa aliança que nós fazemos com Deus Nós fazemos quando nós aceitamos ele como salvador Que você fala assim Senhor, a partir deste momento Eu quero o Senhor guiando a minha vida Eu quero te servir por toda a minha vida Então ali você fez um compromisso E a partir daquele momento Você vai se relacionar com Deus Você vai se comunicar com Deus Então, você vai se tornar amigo de Deus Então, amizade, amigo Tem tudo a ver com comunicação, relacionamento Então, vamos memorizar esse versículo Vamos ler duas vezes ele O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem E lhes ensina as condições da aliança que fez com eles Salmos 25 e 14 De novo O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem E lhes ensina as condições da aliança que fez com eles Salmos 25 e 14 Amém? Explorando as escrituras A nossa história bíblica Ela se encontra lá em Gênesis capítulo 12 Versículo 1 No capítulo 18 Versículos 17 a 33 E no capítulo 22 Então, todas essas passagens falam sobre a vida de Abraão Quem foi Abraão? Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus Ele se tornou uma pessoa com posses Uma pessoa rica O pai de Abraão chamava Terá Abraão também se casou com Sara E Abraão tinha ali uma vida Lá na cidade de Ur dos Caldeus Abraão também tinha dois irmãos Um se chamava Naor E o outro se chamava Ara E Abraão A história de Abraão Ela se encontra nos capítulos 12 Vai até o capítulo 22 Então ali mostra vários trechos importantes da vida de Abraão E que mostra que Pela sua vida Ele se tornou amigo de Deus E Deus considerou ele como amigo Olha que lindo Pensou você ser chamado de amigo de Deus? Então, com certeza Como nós vimos no início da aula Que amigo tem tudo a ver com comunicação Com certeza Abraão gostava de se relacionar com Deus De falar com Deus Esse é um dos caminhos Então nós vamos ver vários trechos da vida de Abraão Para mostrar como ele se tornou amigo de Deus Esse é o trecho que fala que Abraão era amigo de Deus Está lá em Tiago capítulo 2 e 23 Que fala assim Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus E isso lhe foi creditado como justiça E ele foi chamado amigo de Deus O primeiro trecho que eu quero compartilhar com vocês Da vida de Abraão Está lá em Gênesis 12 Nos versículos 1 ao 7 Que fala que Abraão Ele foi obediente a Deus Ele confiou em Deus Por quê? Deus, nessa passagem Fala que Deus falou com Abraão E falou para ele deixar a cidade de Ur Dos caldeus E ir para um lugar que ele ia mostrar Então Abraão ele não conhecia o lugar Mas ele confiava em Deus E ele obedeceu a Deus Eu quero ler com vocês Crianças, pega lá a sua Bíblia Lá em Gênesis capítulo 12 Versículo 1 e 2 Que fala assim Ora, o Senhor disse a Abraão Abraão Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei Fartiei uma grande nação Abençoartiei Engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção Então Sem questionar Abraão Ele obedeceu A voz de Deus E foi Não somente ele sozinho Ele foi ele A sua esposa Sara Seu sobrinho Ló Com tudo que ele possuía Gado Abraão Ele era uma pessoa com posse E ele foi Lá em direção A cidade de Canaã Na direção Porque na verdade Ele não sabia Onde ele ia ficar Então Ele foi Sem saber para onde ia Mas ele foi Confiando em Deus Além de Abraão Ser obediente Crianças Abraão Também era um Adorador Sim Ele adorava a Deus Por onde ele passava Ele levantava Altares Para agradecer a Deus Altares de agradecimento Ele falava com Deus Conversava com Deus Né Esses trechos Estão em Gênesis 12, 8 Gênesis 12, 5 A 7 Então são passagens bíblicas Que fala Que ele levantava Altares E o que seria Esses altares Né Era um lugar Onde eram oferecidos Sacrifícios ao Senhor Né Com um cordeiro Normalmente E chegava a Deus Com uma adoração Com um cheiro suave Né A Deus Naquele tempo Era assim Que eles adoravam a Deus Claro que depois Né Depois que Jesus veio Mudou Essa forma Essa forma De adoração Então nós temos Livre acesso A Deus Nós podemos Adorar a Deus Aonde estivermos Se você está aí Neste momento Você pode Adorar a Deus Eu aqui também posso Em qualquer lugar Você pode Glorificar o nome de Deus Você pode Adorar a Ele Com louvores Em agradecimentos Enfim Existem várias formas De nós adorarmos O nosso Deus Então Abraão Ele foi um adorador Abraão Crianças Também Acreditava Nas promessas De Deus Ele creu Na promessa De Deus Confiava Em Deus Lá em Gênesis Capítulo 15 Versículos 5 e 6 Fala assim Então levou fora E disse Ou seja Fora da tenda E disse Olha Agora para os céus E conta as estrelas Se podes contar E disse-lhe Assim será A tua semente E creu Ele no Senhor E foi imputado Isso por justiça Quando fala assim Crianças Assim será A tua semente Deus ali estava Prometendo a Abraão Que daria a ele A um filho Uma descendência E Abraão Seria o pai De uma multidão Olha o que está Escrito em Gênesis 17 Versículo Versículo 5 17 e 5 Fala assim E não se chamará Mais o teu nome Abraão Mas Abraão Será o teu nome Porque Pai De multidão De nações Eu tenho Te tenho Posto Então Ali foi uma promessa Que Deus fez Para Abraão De dar ele A um filho Uma descendência E ele seria Pai de uma grande nação Pai de multidão Então Abraão Significa Pai de uma grande nação Pai de uma multidão E sem esquecer também Que ele foi considerado Amigo de Deus Então ele foi Obediente Ele foi Adorador E ele creu Ele acreditava Nas promessas De Deus Será que tem mais? Vamos ver Abraão Crianças Também Ele era um intercessor Em uma ocasião Três anjos Apareceu Para Abraão Dizendo Que Deus Ele ia destruir Ali Sodoma e Gomorra Devido aos seus pecados E Abraão Se lembrou Que Jó Seu sobrinho Aquele que ele Que conhecia A palavra de Deus Que ele ensinou A palavra de Deus Também Que conhecia Sobre Deus Estava nessa cidade De Sodoma e Gomorra Então Abraão Ele intercedeu A Deus Dizendo Senhor Se tiver 50 Pessoas justas 40 Pessoas justas 30 20 10 Pessoas justas Mesmo assim O Senhor Iria destruir A cidade Então Crianças Lá no capítulo 18 Fala sobre essa história E lá no verso 18 32 Fala assim Diz-se mais Ora Não se ire Senhor Que ainda só Mais uma vez Falo Se porventura Se acharem Ali dez E disse Não a destruirei Por amor Dos dez E foi-se o Senhor Quando acabou De falar a Abraão E Abraão Tornou-se ao seu lugar Então Deus disse Que por amor De dez Ele não destruiria Então Deus Lá no capítulo 19 Ele destruiu Sodoma e Gomorra Mas ele salvou A família de Ló Do seu sobrinho Ló E a sua família Daquele lugar E lá no capítulo 19 E 24 Fala assim Então o Senhor Fez chover Enxofre E fogo Do Senhor Desde o céu Sobre Sodoma e Gomorra E derribou Aquelas cidades E toda aquela campina E todos os moradores Daquela cidade O que nascia Da terra E a mulher de Ló Olhou para trás E ficou convertida Numa estátua de sal Abraão levantou-se Aquela mesma manhã De madrugada E foi para aquele lugar Onde estivera Diante da face do Senhor Ali É Da família de Ló Né Então era Ló Sua esposa E dois filhos Então a esposa De Ló Uma das orientações Que Deus deu Era para não olhar Para trás A esposa de Ló Olhou para trás Então ela ficou Ela se formou Uma estátua Né Como fala aqui A palavra E Ló E os seus dois filhos Se salvaram ali Daquele lugar Então Abraão Ele se preocupou Com o seu próximo Ele intercedeu Pelo seu próximo Que no caso ali Foi o seu sobrinho Ló E a sua família Então E se cumpriu Na vida de Abraão A promessa Que Deus tinha Feito a ele Lembra que Deus Tinha prometido a ele Que daria a ele Uma semente Que ele seria Pai de uma Grande multidão Mas Abraão e Sara Estavam ficando Imosos Né Então Abraão Com 100 anos Sara Com 90 anos Né Em algum momento Sara até duvidou Dessa promessa Mas o nosso Deus É fiel É fiel É fiel E cumpriu A promessa Mesmo ele Sendo idosos Olha em Gênesis 21 No versículo 1 Diz assim E o Senhor E o Senhor visitou Sara Como tinha dito De Isaac E ia vir muitas Muitas e muitas E muitas pessoas Uma descendência Né Então a promessa De Deus Foi cumprida Na vida de Abraão Crianças Abraão Teve Muita fé Também Deus Ele fala Para Abraão Oferecer A Isaac Seu filho Em sacrifício Como altar Em adoração A ele E Abraão Ele obedeceu Ele teve fé E estava levando realmente Seu filho Isaac Para esse sacrifício Mas crianças Eu tenho certeza Que lá dentro Dentro do seu coração Abraão sabia Que Deus daria Uma provisão Que Deus faria algo ali Naquele monte Do sacrifício E sabe por quê Porque lá atrás Deus tinha prometido Abraão Uma semente Lá atrás Deus tinha dado Para Abraão Seu filho Isaac Um filho Na sua velhice E você acha Que ele estava pensando Será que Deus Vai matar o meu filho Ele estava com o coração Ali Atrito Vou entregar O meu filho Em sacrifício A Deus Mas Abraão Ele foi obediente Ele teve fé E sabe o que aconteceu Crianças Lá no capítulo 22 Lá no verso 11 Quando Isaac Estava colocando Ali a faca Para poder fazer Um sacrifício Com seu filho Isaac O que diz assim No versículo 11 Mas o anjo do Senhor Libradou Desde os céus E disse Abraão Abraão Ele disse Eis-me aqui Então disse Não estendas A tua mão Sobre o moço No caso Isaac E não lhe faças Nada Porquanto agora Sei que teme a Deus E não me negaste O teu filho O teu único filho Então Levantou Abraão Seus olhos E olhou E eis que um cordeiro Detrás dele Estava ali Ou seja Deus tinha enviado Um cordeiro Para fazer um sacrifício Um altar Em adoração Por que crianças Abraão Ele conquistou Esta linda amizade Com Deus Você percebeu Na história dele Vamos lá Ele foi um homem De fé Ele foi um homem Obediente Ele era um homem Que adorava a Deus Fazia altares De adoração a Deus Ele é um homem Que se preocupava Com o próximo Ele intercedeu a Deus Ali pelo seu sobrinho Ló Então Muitas qualidades Nós podemos observar Na vida de Abraão E a principal delas Crianças Que ele Se comunicava Com Deus Ele tinha Um relacionamento Com Deus Por isso Ele era considerado Um amigo De Deus O que nós podemos Aprender Crianças Com essa lição Que nós Podemos ser Amigos de Deus E que nós Para sermos Amigos de Deus Nós precisamos Falar com Ele Nos relacionar Com Ele Nos comunicar Com Ele Que Deus Ele quer que você E eu Possamos ter uma aliança Com Ele E que quando nós Oramos Nós estamos falando Com o nosso Deus E podemos orar Em todo o tempo E quando nós Abrimos a palavra De Deus Deus está falando Conosco Então Deus quer Crianças Que você e eu Que nós Possamos ser Amigos de Deus Que nós Possamos ter Um relacionamento Com Ele E quando nós Fazemos isso Crianças Deus Ele cuida De nós Nos mínimos Detalhes E Ele guia Os nossos passos Para o caminho Que leva Para o céu Amém Crianças Então vamos Fazer uma oração Em agradecimento Por mais uma oração Senhor meu Deus Meu Pai Somos gratos a Ti Senhor Por esse momento Senhor De aprendizado Da Tua palavra Senhor Que a cada dia Senhor O nosso coração Possamos ter o desejo De querer conversar Contigo De falar contigo De nos relacionarmos Contigo Senhor E que a cada momento Que nós estamos Senhor Nos relacionando contigo Sabemos que o Senhor Vai nos dar Senhor Muitas bênçãos Senhor Espirituais Nós iremos aprender Muito mais de Ti Senhor O Senhor nos dará Visões espirituais Pai Que possamos crescer Senhor No nosso relacionamento Contigo Pai Abençoa as nossas Crianças Senhor Para que elas possam A cada dia mais Desejar Conhecer Mais e mais De Ti Senhor É o que nós Te pedimos Meu Pai E que o Senhor Possa sempre estar Ao nosso lado Como nosso amigo Porque nós queremos Meu Pai Ser considerados Por Ti Como Teu amigo Pai Em nome de Jesus Eu Te peço Senhor E nós Te agradecemos Senhor Fique conosco Em nome de Jesus Amém Amém Crianças Um beijo Da Tia Lilian Paz Deus abençoe Até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau